Ainda foi entupida. É, Marina aqui. Ah, lá está. Ah, bateu na flor. Ah, bateu na flor. Love and hate, love and hate What do you prefer? Love and hate, love and hate Love and hate Vai Ju! Love and hate, love and hate What do you prefer? Vamos gravar o cavalo. Espera, estou passando moto. Não posso gravar o cavalo. Ei, flores. 1, 2, 3? Não sei se está para ver. Puto Black de novo. Caminho. Vamos para o outro lado da pista, do outro carro? Mais, Ju. Caridinho. Take me home. Take me home. She's as a Wicca. Robin. Robin, hate. Robin, hate. Help her. Meow. 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 Seduz a câmera. Vai. E é na sua vez. Espera. Fica. Vem cá. De seduzir a câmera. Ju, segue. Não sei seduzir. Alcance ela que eu duvido. Então, assim, com as minhas pernas. Então, consegui. Alguém deita nessa terraia para a gente gravar, ó. É melhor que não. Ai, isso parece uma montanha. A gente está gravando. A gente está gravando o vídeo deitada no chão, né? Sexy. A culpa não é minha. Eca. Sexy. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Seria legal deitada na cama. Parece que essa florzinha vai me dar quem? Sei lá qual a mão aqui. Florzinha. Ai. Ai. Olha o fimzinho do fofinho. Ai. Doeu. Que fofinho. Vai. Toby. Seja fofa. Aaaaah. Aaaaah. Aaaaah mamãe. Mary netinha agora. Maria. 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 Depois a gente vai ter que tirar uma fotinha disso. Um picture. Foguei. Ju. 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 Mary Mary. Mary. Ju. Ju. Você parece um gato que ta morrendo. Mas é pra ser Um gato tá ligado Oxi, a gente vai chamar a cela aqui Vai pra lá, a garota Eu não trouxe ela O que é isso? Por que eu passo aqui? Porque é pra Coisa a bala Tipo, quando estiver aqui Arrumando Não sei Ah, é incrível Mas é muito pra onde mesmo? Pra ir, pra escola Vamos estudar Tchau 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 Tchau